A maconha estava preparada para venda em um saco plástico com fecho. Dessa vez, a droga não estava prensada. Um jovem de 29 anos foi preso em flagrante com o material. A PM chegou até o material durante uma blitz. O jovem até que tentou fugir, só que o policial foi mais esperto. O condutor da moto visualizou a equipe e tentou evadir por uma rua lateral, sendo surpreendido por um dos militares que de imediato fez a abordagem. Foi encontrado com o condutor uma certa quantidade de substância esverdeada, semelhante à maconha. A PM reforça que o trabalho do pelotão de trânsito vai além da fiscalização. Nós somos polícia militar, então a equipe não está ali somente para fiscalizar um documento do veículo, a CNH do condutor. É claro que essa é a nossa missão principal, mas nós também estamos aí para verificar outras situações. Tipo essa, por exemplo, que aconteceu do condutor estar portando aí uma certa quantidade de substância. Por isso é importante lembrar, o condutor nunca deve avisar o local de uma blitz. Evitem de avisar aos outros sobre a presença da blitz. Por quê? Numa dessas situações a gente pode estar inibindo um crime que está acontecendo ou prestes a acontecer.